Me incomoda muito quando os mais velhos dizem que as coisas já não são como eram antes. Que as paredes são mais finas, que os carros são de papel, que a música é só barulho, e até que a comida antes era melhor, pode? Eu me pergunto uma coisa. Os celulares antes eram melhores? E os computadores? A internet era mais rápida? Os iPods e iPhones tinham mais capacidade? Então não há o que fazer, são épocas diferentes. E eu sou assim, do jeito que vocês estão vendo. Vocês gostam ou não? Mas se gostou, me adiciona aí.